Sakurai vai a casa da Uzaki devolver o dinheiro que tinha sobrado da compra do colchão. Lá, ele encontra a mãe da Uzaki, e depois de conversarem um pouco, Sakurai começa a olhar fixamente para o gatinho que estava no colo da mãe dela. Então, ela começa a ter uma ideia errada da situação. Não, Senpai! Hana! Eu acho que ainda não rola. Ela tá meio desconfiada. Acho que ainda não rola. Mas é só você vir aqui mais vezes que daqui a pouquinho ela se acostuma. Tá tudo bem, mas um dia carrego até no colo. Me desculpa pelo incômodo, até mais. Por que será que meu coração tá batendo tão forte?